E aí pessoal, tudo bem? Bom, o que eu vim me falar aqui hoje? Hoje eu vim falar sobre uma experiência que eu passei esses dias, que não é a primeira, não é a segunda, com a Uber. E assim, não estou ficando feliz com essas coisas, eu não tô querendo só falar da Uber. Acontece com a... como chama? A outra empresa que ela é... eu não ia falar, tá vindo a palavra rival na minha cabeça. Concorrente, que todo mundo conhece o amarelinho. Também acontece muito, que é o quê? E motoristas mudando o trajeto da rota, né? Porque aconteceu, ó, vou mostrar pra vocês. Que eu entrei em contato esses dias com a Uber, reclamando que se não ia atrás dos meus direitos, porque eu tive isso uma puta foda de sacanagem. O meu namorado, ele vem, durante a semana, pra cá de ônibus. E na hora de... de dia, ele vem de ônibus. Quando ele vai embora, eu peço o Uber pra ele ir embora, né? Que eu preferi, a gente sempre tá saindo, acaba deixando de se ver, tipo, muito tarde. Vai falar tchau, muito tarde. Então, e como anda tudo muito perigoso, de ônibus é muito melhor. Porém, ultimamente anda acontecendo que o motorista fica mudando a rota. Tipo, é pra ir por um caminho, ai, corta pra cá. O negócio, cortar, já muda valor na rota, tá? Então, assim, isso daí todo Uber deveria saber. Porque é se eles acham que a gente é besta. Que eu, pelo menos. Não vou entrar em contato com a Uber. Reclamar sobre o trajeto pra eu não pagar, pra ele receber dinheiro a mais? Não vou. Eu vou, na verdade, né? Eu vou entrar em contato, que foi o que eu faço. Já aconteceu, tipo, umas três vezes. Daqui de casa, até a casa dele. Ai, deu valor 32 reais, 34. Ai, na hora que chega, ele muda a rota, vai indo mudando a rota. Achando que é mais rápido. Ou não sei porque que ele muda. Aí, chegando no final do destino, você tem que pagar 54 reais. Tipo, pô, a gente conta mais. Como assim? E já aconteceu realmente isso. Semana passada aconteceu, eu até que paguei. Porque ele usa muito. Eu uso muito pra fazer o alho. Ele usa muito pra vir pra cá. Eu uso quando vai pedir alguma coisa e tal. Então, eu acabei pagando. Só que essa semana aconteceu de novo. E eu falei, meu bem, se o Uber mudar o trajeto, você me aviu. Ele, ai, por quê? Eu falei, porque ultimamente eles estão mudando a rota. Pra pagar mais caro. Pra sair vantagem neles. E aí, pra estorno. Pra... Aí, eles querem colocar crédito na Uber. Até dar baixa de novo. O restorno no cartão de crédito. Tipo, demora. Mas, na hora pra tirar dinheiro é rápido. Né? Aí, ele me avisou. Ele falou assim, né? Ele está mudando a rota. Eu falei, ah, obrigada. Aí, eu fui lá e bloqueei o cartão. Que eu autorizei os 34. Aí, eu falei, ah, vou bloquear. Se der 36, alguma coisa assim. Até que eu libero. De boa. Mas, passou disso. Tá doido, né? Aí, é... Chegou no final da rota. 47 reais. De 34 para 47. Aí, eu falei pro... Olha aqui. O valor que eles estão fazendo. Eles são muito sacanas. Falei... Aí, eu mandei pelo aplicativo. Eu mandei pelo aplicativo. Tá? E aí, simplesmente, me responderam o seguinte. Infelizmente, não temos o que fazer. É a rota e a expectativa de valor. Falei... Ô, fofá. Deixa eu te falar uma coisa. É... Ó. Esse é o valor... Deixa eu ver. É. Esse é o valor... Que era pra ter sido cobrado. E esse foi o valor que foi cobrado. De 34 para 47. Aí, eu mandei. Como pode ser observado... Se o quanto a viagem... Foi aceita... É... Ah, tá. É oito aqui também. Tô bugando aí. Mas, como pode ser observado... Quando a viagem foi aceita... Tava cobrado 34. No fim do destino, deu 47. Se fosse 47, eu não tinha aceitado. Tava esperando mais. É... Até pediu o Uber dele. Porque, assim... A gente aceita naquele valor... Que tava informando. Mudou o valor... Por que que mudou? Eu não tava na expectativa. E... Não tinha aceito esse valor. Eu aceitei o valor de 34 reais. Né? E como vocês podem ver... Também tem outro aqui... Que é de 52 reais. Que foi o que aconteceu. Aí, eu falei... Eu quero o reajuste. Porque a Uber... Simplesmente me respondeu assim... O seguinte... Analisamos a sua viagem... Confirmamos que o valor está dentro da estimativa para esse trajeto. Lembre-se que as taxas são calculadas de acordo com o tempo e distância por corrida. Estamos à disposição. Tipo, tomar um pouco. Tipo, fofa... Tipo, você colocou lá na Uber... Sua corrida deu 50 reais. Aí, beleza. Você aceitou pagar 50 reais. Que foi o acordo do início da corrida. Até o final da corrida. Aí, você chega no final de chino da, tipo, 80. Você está de acordo? Eu acreditaria que não. Aí, eu fui para o Twitter. Né? Então, se você tem problema com a Uber... Está tendo problema igual eu com a Uber... Vai no Twitter. Aí, eu mandei aqui no Twitter. Ó. Ó. Mandei tudo isso daqui, ó. Para a Uber. Às vezes, respondendo. Pedindo. E depois, pedindo para mim analisar. Não vou analisar, por favor, nenhuma. Ó. Vamos voltar lá. Aí, cortou. Cortou aqui o início. No ato, informou que o valor seria de 34 reais. Porém, no fim da corrida, informou que seria 47, aumentando 13 reais. Isso é enganoso. Aí, eu mostrei esse valor informado e essa atualização de 47. Gostaria que fosse resolvido, porque eu uso todos os dias, quase. E isso é sacanagem. Foi respondido por e-mail e informaram que não pode ser feito nada. Porém, que alterou a rota, é o motorista que não seguiu o GPS do aplicativo. Sendo assim, caso não seja solucionado, irei atrás dos meus direitos. Porque uma vez ou outra, porém, com frequência, não é justo com ninguém. Aí, eles falaram. Oi, boa noite. E aí, Gabriel, me passa o número de telefone e e-mail registrado da conta. Aí, resolveram. Então, assim. Gente, não deixem essas coisas passar. Se vocês verem, cara, Uber fazendo essa sacanagem, não deixem, não. Entrem em contato com o Twitter, mandem e-mail, porque o povo faz tudo pra tirar dinheiro, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like aqui e até mais. Tchau.